Muito bem, depois dessa super dica vamos então com mais informação. Prefeitura de Porto Velho e Conselho Municipal de Saúde discutem o tema na capital. Auditório cheio e muita gente atenta. Foi assim o primeiro dia da 10ª Conferência Municipal de Saúde, organizado pela Secretaria de Saúde de Porto Velho e o Conselho Municipal. No local estavam profissionais da área e estudantes, além de representantes comunitários. A conferência acontece de 4 em 4 anos e tem por objetivo levantar demandas e apresentar aos gestores para se buscar soluções para a saúde do município de Porto Velho. O vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde falou sobre algumas demandas que podem ser melhoradas no município. A melhoria da saúde dos distritos, principalmente os distritos que estão mais distantes da capital, a melhoria da urgência e emergência das UPAs e policlínicas e melhoria da unidade básica de saúde que precisam de apoio. Na sua visão, como pode ser feito isso? Isso pode ser feito através da política democrática, da discussão, do diálogo. A conferência veio para exatamente isso, para que o usuário tenha uma oportunidade de trazer essas demandas, verificar possibilidades de melhoria e poder solicitar para que a gestão cumpra essas atividades. O prefeito Ildon Chaves destacou algumas medidas que podem ajudar as cidades que dependem de recursos federais. Há aproximadamente 25 anos o governo federal não reajusta o valor dessa tabela. E quando o governo passa 25 anos sem reajustar, isso demanda mais recursos do município. O município de Porto Velho, aliás, os municípios brasileiros, deveriam, no mínimo, estar investindo aproximadamente 15% da sua receita líquida. Hoje, o investimento em Porto Velho, apenas em Porto Velho, com saúde, é de 25% da receita líquida do município. Ou seja, Porto Velho gasta hoje meio bilhão de reais por ano com saúde. O governo federal tem que participar com mais recursos para que os municípios brasileiros possam atender plenamente o nosso sistema único de saúde. A secretária municipal de saúde conta algumas medidas que já foram tomadas, através de demandas que foram apresentadas. Nós ampliamos muito oferta, acesso, melhoramos todas as unidades em termos de reforma, em termos de manutenção das unidades. Ampliamos a equipe de saúde da família, investimos muito em capacitações. Todo tipo de educação permanente a gente tem hoje, em todas as áreas de urgência e emergência, área assistencial, atenção básica. Então a gente tem crescido muito, colocando projetos para o município de Porto Velho em várias áreas de educação, de urgência, de especialidades. Então a gente tem feito muito. Claro que você falar ainda falta muito, falta. Mas a gente melhorou muito de quando a gente entrou para o que tem hoje. Olha, a gente reconhece o esforço do prefeito Hildon Chaves, da secretária Eliana Pazzini, para fazer uma saúde melhor no município. Mas a gente sabe também que isso não é fácil. A gente tem que reconhecer que faltam recursos também. E muito recurso que vem de Brasília, parte dele, a burocracia, vai comendo também esse recurso. Não sai de lá 100% e chega 100% aqui. Como eu disse, tem toda uma burocracia que faz com que os municípios tenham as suas dificuldades. E que não consigam gerenciar todo o recurso que poderiam gerenciar. E já é pouco. É bom que se diga também. E eu já tenho ouvido, e aí a gente tem que prestar muita atenção nessa reforma tributária. Porque já querem também nessa junção de impostos e que é salutar, é bom que se diga. Mas, eliminando o ISS dos municípios, ou seja, o imposto sobre serviço, esse dinheiro vai ser juntado com outros impostos. Isso vai para Brasília e depois retorna. Ou seja, o ISS que é arrecadado aqui no município, o dinheiro já fica aqui. E acaba, se isso se confirmar, indo para Brasília e depois indo para cá, nós vamos ter mais Brasília e menos Brasil. Isso tudo é complicado. Isso tudo temos que evitar que aconteça. E o Parlamento, a Câmara dos Deputados, o Senado, precisam estar atentos para isso. Se é que efetivamente essas desconfianças venham a acontecer. E agora, um encontro dessa magnitude, dessa importância, é realizado, a matéria explicitou isso, de quatro em quatro anos. Eu acho que os problemas que nós enfrentamos aqui com a saúde, olha, se dissesse que o encontro desse seria feito de 60 em 60 dias, eu não acharia nada demais, não. Talvez até eu esteja um pouco exagerado. Mas, como eu disse, um encontro desse, dessa magnitude, de quatro em quatro anos, pela situação que está a saúde no Brasil, não é Porto Velho, não é Rondônia, não. Isso aqui é apenas uma fotografia da saúde no Brasil como um todo, com algumas exceções, é verdade. Acho que é preciso as nossas autoridades, o Conselho Municipal de Saúde, estar junto com as autoridades, junto com o município, junto com o Estado, junto com as forças vivas da saúde do município, mais integradas, discutindo mais as questões todas, para encontrar soluções melhores e fazer com que a saúde funcione muito melhor. Um dos pontos, e aí também é Rondônia, não é Porto Velho, só não. Um dos pontos de estrangulamento dos nossos hospitais estaduais e regionais, é em razão de que o município, às vezes, não cumpre exatamente com o seu papel. Um dos pontos, e aí também é Rondônia, não cumpre exatamente com o seu papel.